Sendo o embrulho, bobole, sendo o embrulho Esse é o burro e ele chegou Pra te fazer dançar Põe gravata fora, põe camisa fora Rede até chegou, confusão chegou Põe gravata fora, põe camisa fora Rede até chegou, casucuta chegou Põe gravata fora, põe camisa fora Rede até chegou, o futuro ganhou Põe gravata fora, põe camisa fora Música Este é bom xindongo pra madrugada Logo a voz de uma boa divaria Com a capuca da Tia Maria Tô quem morre é que tempero Mano o guarda é que cozinho Mano o sire que misturo O chão pânico é pediço Tô quem morre é que tempero Mano o guarda é que cozinho Mano o sire que misturo O chão pânico é pediço Tás a brincar? Você estás a afunilar? Se o próprio teu peito a mover Como é que você não dança? Tosa manda é que não dança Agora você dá Põe a bata fora 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 Balinha segue no dança Baila vamo na nuca e não salta Vossá fica no que não dança O vossá chega e não salta Portugal chega e não dança Baila vamo na nuca e não salta Abrija no que não dança O ministro que não salta Portugal chega e não chega Tarta ver, agora que o seu chefe tá dançando Você tá seguindo, você não tem partido né? Só demos sair Doi demurra é que tempero O rei herde é que cozinho Mas não sir é que mosturo O Giovanni é que pitiço Doi demurra é que tempero O rei herde é que cozinho Mas não sir é que mosturo O Giovanni é que pitiço Põe gravata fora Põe camisa fora Vem gravata fora Vem gravata fora das duas ta 아닌 as duas caixas Vem gravata fora Na seguida é que como torno E aí , e aí , e aí, e aí, e aí Tá maçando outro modo, dá quero , quero , quero , vou , vou , vou , passar , vou , passar , vou , passar . E aí , vou , passar , vou, passar .